Olá, companheiros! Vamos resolver agora questões sobre atualidades. Atualidades que caíram no concurso Quadrics neste ano de 2019. E você, já é inscrito aqui no canal? Todas as semanas temos questões aqui, comentadas, resolvidas. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Então não vamos demorar muito. Vamos direto para a questão número 1. Questão número 1. Não obstante a divergência ideológica entre Donald Trump e o regimento chinês, as relações comerciais entre os dois países vivem momentos excepcional, sem quaisquer restrições ao livre comércio. O gabarito aqui está errado. O combate a produtos made in China é uma bandeira que acompanha o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde março, ele começou a colocar em prática a sua política, a América em primeiro lugar. Que tem entre seus focos, fortalecer a indústria americana em detrimento de produtos importados. Donald Trump quer fortalecer a indústria americana. Questão aqui está errada. Questão número 2. Bento Costa Lima Leite, novo ministro de Minas e Energia, recebeu o cargo do ex-titulado da pasta Moreira Franco. No dia 2 de janeiro de 2019, na sede do MME. Também defendeu o maior protagonismo da mineração no desenvolvimento do país e menos preconceito dos brasileiros em relação à energia nuclear. Com base nas ideias expressas no texto acima e em temas correlatos, julgue o item. O ministro, integrante do novo governo que assumiu em janeiro último, assegurou a continuidade do processo de realização da Eletrobras. Vamos lá, o novo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro levará adiante propostas de desativação da Eletrobras e de reformas no setor de energia. Então o gabarito está certo e a fonte é aepocanegócios.globo.com. O link da fonte está aí na tela. Então questão aqui certíssima. Questão número 3. A Venezuela integra a OPEP, pois está atualmente entre os maiores produtores e consumidores de petróleo do mundo. A questão está errada. Apesar da Venezuela fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e ter produzido no ano passado mais de 2 milhões de barris de petróleo, uma profunda crise econômica e social derrubou essa produção e milhares de pessoas deixam o país sul-americano. Então a questão aqui está errada. Questão número 4. O preconceito dos brasileiros em relação à energia nuclear. Se explica por ser uma fonte tida como uma das maiores emissoras de gases do efeito estufa. A questão está errada, pois a poluição atmosférica causada pelas usinas nucleares é muito menor do que a poluição causada pelas usinas que produzem energia elétrica a partir de combustíveis fósseis. Por outro lado, a probabilidade de ocorrer um acidente nuclear, como foi o caso de Chenorbil, e a grande quantidade de lixo nuclear produzido, são alguns fatores que alimentam o debate sobre o uso de energia nuclear. Então a questão está errada, porque não é essa a causa do preconceito com a energia nuclear. Questão número 5. Empresários do agronegócio mostraram preocupação com a possibilidade de reconhecimento de Jerusalém pelo Brasil como capital de Israel, aventada pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a transição em 2018. A questão já certa, o anúncio do escritório de negócios e hipótese de mudança da embaixada gera preocupações que possam afetar as exportações brasileiras para países árabes e islâmicos, com os quais temos grande superávit comercial de vários bilhões de dólares. Questão entre os principais importadores de açúcar e de carne bovina e de frango. Então os empresários têm que mostrar a preocupação sim, e a resposta é certa. Questão número 6. Antes que vocês briguem comigo, porque essa questão que não é da Quadrix, a forma como a CESP cobra a questão é bem bacana e bem parecida com a Quadrix, pois ambas são certo e errado. Dão uma afirmativa e falam que é certo e errado. Então se você está estudando pela Quadrix e em determinado assunto você tem poucas questões, vá lá nas questões da CESP e resolva questões da CESP e daquele determinado assunto. O bom mesmo é resolver questões da nossa banca, a Quadrix. Porém, em determinado assunto a gente não tem muitas questões. Pegamos da CESP, Eu acho que é a única banca aqui que é bem parecida com a Quadrix no formato de fazer as perguntas. Nesse modelo aqui, de certo e errado. Então vamos na questão número 6. Três anos após testemunhar o maior desastre socioambiental do mundo em barragens de mineração ocorridos na cidade de Mariana, Minas Gerais, o Brasil viu a história se repetir em outro município mineiro, Brumadinho. A respeito desses desastres ambientais, julgue o próximo item. Enrijecimento da legislação é indispensável para prevenir desastres, como o de Mariana e de Brumadinho. Já que as leis brasileiras são brandas, impedem a atuação mais efetiva dos órgãos de controle dessas barragens, os quais dispõe de um corpo técnico especializado o suficiente para a fiscalização das mineradoras. Gente, a questão aqui está errada. Dificilmente. Uma questão que critica de forma tão popular como as leis são brandas. estará correta. Se está criticando uma lei, a questão está errada. Se está criticando um programa na seção de informática, está errada. Se fala que uma coisa é melhor do que a outra, geralmente está errada. Vamos ficar atentos nisso, gente. A partir disso, você já teria mais de 50% de chance de acerto na questão. E para fechar, no decorrer do item, é dado mais uma colher de chá. Pois o quê? Quando é falado justamente que dispõe de corpo técnico especializado, está falando o contrário do que os especialistas vêm apontando nesses casos da barragem, onde a principal causa dos acidentes tem sido a falta do corpo técnico suficiente para cuidar das fiscalizações. Então, o erro está aí no final. Ele não dispõe de corpo técnico especializado o suficiente. Falta de corpo técnico especializado o suficiente. Então, a questão aqui é errada.